Música Polícia Militar, Polícia Federal, ABIN, Anvisa e diversos outros órgãos estratégicos no mesmo lugar. Este é o Centro Integrado de Comando e Controle Nacional, localizado em Brasília. A estrutura coordena e articula o trabalho dos centros regionais de cada cidade-sede da Copa do Mundo, formando o sistema integrado de comando e controle. Na capital federal, 56 televisores de 55 polegadas dão panorama do país, com mapas e imagens de câmeras espalhadas pelas capitais que vão receber o torneio. Trabalhando lado a lado, os profissionais atuam de forma rápida para solucionar problemas. O maior objetivo, a maior proposta ao se criar um Centro Integrado de Comando e Controle, seja ele regional, seja ele nacional, é exatamente permitir, viabilizar que as instituições trabalhem integradas, trabalhem em prol do mesmo objetivo, que não haja uma superposição de meios. Então, você vai ter um determinado evento que várias instituições vão participar, você não tem excesso de meios, você não tem falta de meios, você coordena para que cada demanda tenha um atendimento específico na medida necessária e otimizando os meios que o Estado tem para fornecer, atender cada ocorrência. Até o dia 18 de julho, todos os Centros Integrados de Comando e Controle estão trabalhando em operação especial para a Copa do Mundo. Aqui no Centro Nacional, por exemplo, há pelo menos 100 profissionais ocupando este espaço em qualquer horário do dia ou da noite, dia de semana ou final de semana. E caso ocorra qualquer problema aqui em Brasília, o Centro do Rio de Janeiro tem todos os equipamentos para assumir o controle nacional das operações. Para montar essa estrutura e comprar equipamentos, o governo federal investiu mais de 110 milhões de reais na capital fluminense. Estruturas como essa aqui do Rio de Janeiro vão ser usadas de forma intensiva durante a Copa do Mundo e as Olimpíadas, mas o trabalho não para por aí. A vigilância é constante e o sistema fica como legado dos grandes eventos para melhorar a segurança pública do país. Nesta terça-feira, o esquema de segurança para a Copa foi apresentado à imprensa nacional e internacional no Centro Aberto de Mídia do Rio. O orçamento do governo federal para as ações de segurança pública durante o Mundial superou 1 bilhão e 800 milhões de reais e os Ministérios da Justiça e da Defesa estão trabalhando de forma conjunta para garantir a tranquilidade do torneio. Segurança integrada entre defesa e segurança pública, assessorada pela área de inteligência, está pronta para qualquer problema. Estão escalados para trabalhar durante o evento 100 mil profissionais de segurança pública, 60 mil militares e 20 mil agentes de segurança privada. O grande legado que fica da segurança pública é o da integração, é o da capacidade das forças de segurança atuarem em conjunto, é da capacidade destas atuarem em conjunto com a defesa, com a BIM, com entes privados como o qual, e tudo isso em proveito da segurança pública como um todo. Legenda Adriana Zanotto